Eu vi alguma coisa brilhando aqui, velho. Cara, eu vi alguma coisa... Passou rápido assim, ó. Brilhando aqui. Cara, fica... Por que a gente não veio... Não viu? Peraí, 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 Jeffinho. Tem alguma coisa ali dentro da água, cara. Cara, olha aquilo ali, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha isso, velho. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Fala, rapaziada. Ciborgue na área. Começando mais um vídeo pra vocês, galera. Seja bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever, deixa o like, comenta muito, compartilha o nosso conteúdo. Pra quem não me conhece, eu sou o Ciborgue. Vamos lugares abandonados, lugares assombrados. Faço investigação sobrenatural. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Ciborgue, entra aí no canal, rapaziada. Meu canal não é só de react. Muito importante vocês me chamarem nesse número. Nesse número vocês vão ter contato comigo. Vão mandar meu Instagram. Vão trocar uma ideia. Vão mandar os vídeos, beleza? E como é que vocês estão, seus catinguentos? Espero que todos vocês estejam bem. Na graça de Deus, né, rapaziada? Vamos reagir hoje o vídeo do Busca Sobrenatural do Chamos, o Chamito. Quem curtiu o conteúdo da gurizada, vai lá, se inscreve, rapaziada. E é nóis. Bora aí reagir o vídeo. Vamos ver o que que deu, o que que não deu. Bora lá. Fala, pessoal. Que susto, o Chamito. Esse vídeo, cara, esse aqui é um local que eu prometi que a gente voltaria mais vezes nesse ano. O que que é, Chamito? Uma das primeiras gravações que a gente trouxe nesse ano, de 2023. E, cara, nesse local aqui, a gente filmou, apareceu de uma mulher de branco, uma mulher do Arroizal. Ela apareceu pra gente. O Jeffinho, inclusive, chegou bem perto. Uma mulher do Arroizal, Chamito? Meu Deus, rapaz, o Chamito nem sabe. Eu tô aqui no meio do Arroizal. Já pensou se essa mulher aparece aqui? Deus, Aleve. Ela, a gente vai mostrar aqui já o relato dele pra vocês. E foi uma das coisas, assim, muito assustadoras que nós gravamos nesse local. E hoje, eu acho que faz uns três meses... Hoje, eu acho que hoje estamos aqui de novo pra gravar esse local. Levamos um pouco de azar, porque chegamos aqui, começou a chover bastante. Mas vamos ver se a gente consegue trazer um vídeo massa aí pra vocês. Aqui também tá chovendo, Chamito. Se essa mulher aparece aqui, se a gente consegue gravar ela de novo aqui pra vocês, fechou? É, Jota, lembra daquela mulher toda de branco, cabelo longo, escuro, que apareceu, vixi? Claro que lembra, entendeu? Ô, capaz que o Jotinha não vai lembrar, né? Mulher de preto, não podia ver ele aqui, né? Ó, o Jota só pegava na mãozinha e... Era aquele berreiro todo, Jota, larga essa mulher, Jota! Mas não adiantava. Agora, já que ele enjoou da mulher de preto, agora ele resolveu pegar a mulher de branco. O Deus do Zalevra. O Jafinha ainda foi pra cima, ainda dela? O Jafinha é toda vida, apanha nos corno. Não foi pra cima não, né? Eu fui pra ajudar, né, cara? É, é porque o Jafinha, né, Jafinha, tu achou que era uma mulher viva. Uma pessoa viva, uma pessoa, e eu cheguei lá, dei com a cara lá, meu Deus do céu. Verdade. O Jafinha já vai contar o que viu, mas em si, Jota, a expectativa hoje é de que a gente grave mais alguma coisa aí, né, cara? Dessa mulher, né, cara? É, essa estrada aqui já tem várias histórias já, né? É, essas aparições aí, o pessoal relata aí... Sim. Depois que a gente... Ô, chama só pra frente que eu tô meio agoniado aqui dentro desse carro. O rosto todo derretido. Deus do Zalevra. Desfigurado. Desfigurado, eu lembro que tu comentou na... Não era um fofão? Sabe? Como se fosse um... Fofão? Sei lá, um rosto derretido, é. Rapaziada, vocês lembram daqueles fofão de antigamente? Cara, minha prima tinha um. Cara, que boneco feio. E ainda, naquela época, ainda, hoje, né, fiquei sabendo, né, hoje em dia, que se arranca a cabeça do fofão, fica tipo uma faca, né? Então tem várias lendas disso aí. Mas ô boneco feio! Quando eu ia dormir lá na casa da minha prima, eu colhava aquele fofão, a vontade era meter uma bicuda naquele bicho, mas eu tinha medo até de chegar perto, então não dava dar uma bicuda. Vai que ele garra no meu pé, Deusa, Leio. É, cara, a minha intenção foi ajudar, porque pensa uma mulher sozinha, uma mulher dessa. Ah, te entendo, te entendo, ó, Jefim. Você já tá precisando de ajuda? Sim. Pô, cara, quando eu cheguei perto, eu vi que era aqui, meu irmão. Cara, eu até, no outro dia, eu até comentei com vocês, né, cara, que eu, na hora, não percebi, mas eu tive um estiramento na coxa, cara. No outro dia, eu não conseguia nem andar, cara, porque eu saí no pique e eu... Imagina! Verdade. Tu achava que ela tava atolada no banhado, né, o Jefinho? Com essa dor. Verdade. Mas faz parte, vamos ver se a gente consegue ver ela hoje aí. Verdade. Mas, né, literalmente, quem tá na chuva é pra se molhar, né, cara? Vamos ver o que acontece. Chegou o chuvisco. Vou registrar de novo ela aí. Pessoal, o Jefinho também tem um canal de terror aí, também tá o link na descrição. É, rapaziada, o Jefinho também tem um canal de react, é, Fala Jefinho, e o Jota também tem, Jota Antunes. Então, vamos lá que os vídeos deles é show de bola. Agora, vamos ver a tartaruga gemer. Ah, tá. E ela é bem no rumo do carro. Só que, cara, agora, saber certinho onde ela... Tem que ficar de olho na história. Se essa mulher aparece aí, Jefinho, o que que tu faz? Vai pra frente ou vai pra trás? Vai, deixa eu de olho aqui. Tá desolho, Jota? Se a gente tá chovendo, é capaz de não dar em nada. Ah, ela só, ela não gosta da chuva, é isso, Chamosso? Cara, eu acho que a câmera tá balançando aqui, cara. Pessoal, é que assim, olha o estabelecimento, Jota. Pessoal, é que assim, ó, a gente tava aqui perto, a gente tava indo pra outra gravação, daí a gente resolveu passar aqui, ligar a câmara e entrar nessa estrada de novo, entendeu? Não foi programado pra gente tá aqui pra gravar esse vídeo. Vamos ver, se não der em nada, eu vou postar, mas se eu estiver postando esse vídeo aí, pessoal, não adianta ele, e a qualquer momento pode ser que aconteça alguma coisa aí, fechou? Cruzes. Se você ver, se o pessoal estiver assistindo, é porque aconteceu. Verdade. Ele fica sempre pros lados, é a arroizeira aí, ela aparece dentro da arroizeira, cara. Aí tem Jaraquê, ô, chamo! Jaraquê, Galarto, cuidado! E Gambá também, que Gambá tá em todos os lugares. Deixa o like, que hoje eu não tô bem certo, seus catinguinhos. Viu alguma coisa aí, Jota? Cuidado. Parece uma chumaça branca, peraí. Pacha, mito! Vê se é um outro aqui, cara. Você não tá ganhando tudo, cara? Tá, já vou ver, só peraí, parece que eu vi um negócio branco aqui, cara. Não é Gambá, chamos? É o Gambá albino, ó. Tu viu lá, né, Jota? Isso aí é cheio de Jaraquê. Chumaça branca, tu viu? Isso mesmo. Mas não dá pra ter certeza, porque não dá de ver, é muito escuro, velho. Mas eu acho que não tem nada, né? Queimando assim, pra dizer que essa fumaça não era, né? Queimando nasceu. Poxa, cara, ela não era, era tipo assim, um cinza, puxando pra... Um cinza bem clarinho, né, Jota? Sim. Parece tipo assim, um sereno. Uma nuvem, uma... sei lá, cara. Uma silueta assim, tipo... E desapareceu na escuridão, velho. Caraca, homem. Muito estranho, olha só a chuva que tá aqui agora. Ó. Já aproveita e dá uma mexida aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Jota, pronto. Já tá soltando aqui, deixa eu ver. É, tá um pouco espanado esse parafuso aqui. Ó, vai lá. Tá espanado. Tá espanado, ó, chama, ó. Já, você tá falando, eu tô viajando, porque eu não vi nada. Não, ó, Jota. Eu tenho certeza. O Jair Filho tá dormindo ali do lado, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Eu podia dizer que podia ser coisa da minha cabeça, mas e o Jota? Não, eu vi, eu não vi. Pode ser coisa da tua cabeça mesmo, Chamito. Essa cabeça aí parece um outdoor. Essa, cara, pra gente não perder nada, tá ligado? Pessoal, isso aqui fica na área rural aqui da nossa cidade, tá? Então, não é longe até da nossa casa, sim. Mas comparado com outros locais que a gente grava, é mais perto, sabe? Mais perto pra correr pra casa. E agora já é 11 e pouco da noite. A princípio não passa ninguém aqui nessa hora. E outra, o pessoal anda desviando. A gente ficou sabendo que o pessoal anda desviando rota aqui. Depois que começou a se espalhar a história dessa aparição aqui. Então, o pessoal tem um pouco de medo de passar aqui a noite, sabe? Olha só isso aqui, não tem nada aqui mesmo, velho. Aparisão do arrozal. Fantasma do arrozal. Até depois de morta ela trabalha, adeus ao livre. Mas parece que tá mais... Passaram, não sei se passaram, patrola aqui na rua, né? Foi antes dessa curva aí. Foi, né? É. Aqui, antes dessa curva, aqui era aquele carro. Eu acho que hoje... E ela foi lá pra frente. Eu acho que hoje como tá chovendo, cara, já era, hein? Perdeu uma viagem. A chuva é complicada, né? Bota o farão alto, Oxamito! Caralho, e hoje tá chegando o final, tu faz a volta e volta, cara. Faz a volta e volta. Já é fim com as suas frases. Caralho, espera aí, espera aí, espera aí. Parece que é a câmera aqui, Jota. O que que tu viu? Ali, ó. Parece que eu vi alguma coisa ali, cara. Sério mesmo? É, de novo. Olha como chove, cara. Ué, vai descer lá ver isso, cara. Vamos descer lá ver. Hoje eu faço o seguinte, Jota. Fica aí, vem comigo, Jafim. Fica aí dentro do carro aí, Jota. Fica aí, boca aberta. Fica aí, fica aí. Fica aí, boca aberta. Parem de resmungar e fica aí, Jota. Cara, eu vi alguma coisa aqui, Jafim. Eu vi alguma coisa aqui, tem que tapar o microfone, cara. Eu vi alguma coisa brilhando aqui, velho. Não é jacaré ou jaraké, quer dizer? Eu vi alguma coisa, passou rápido assim, ó. Brilhando aqui. Jaraké, então. Cara, fica... Peraí, peraí, Jafim. Tem alguma coisa ali dentro da água, cara. Dentro da água? Cara, olha aqui. Que aquilo? Que aquilo, Javá! Não era de branco a mulher, meu Deus? Tá preta? Meu Deus do céu! Deus, olha aí, velho. Corre! Cara, Victor. Peraí, peraí, Jafim. Tem alguma coisa ali dentro da água, cara. E tá bem desanimada, tá olhando pra baixo, né? Olha pra frente e direita, pantalma. Tá bem desanimada, tem que assustar com mais... Veracidade. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus do céu! Tem um bicho ali, cara. Que bicho aquele ali, cara? É o negócio do cara. Você dá água, velho. Você dá água, velho. É o negócio de sair da água lá, cara. O bicho, sei lá o que que era, velho. Onde, velho? Você não dá água ali, cara. Agora que eu mora, velho. É o bicho todo preto, cara. Como assim, velho? Será que não era o Jaracá em pé, gente? Cara, será que era uma pessoa? O que que era? Um bicho? Não, ele todo preto, homem com olho brilhoso, cara. Vai, 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 vai embora, vai embora. Eu vou mostrar de novo, velho. Não, não. Eu tenho que ir embora por lá, já, filho. Como assim? Passa, passa de novo, quero ver. É um bom sinal isso aí. Cara, desfocou a câmera, velho. Não, é um bom sinal, cara. O que que era isso, velho? Cara, é um bicho todo preto, cara. Tentar focar uma olhada. Parecia gente, velho. Porque tinha forma de um humano, cara. Cara, mas com aquele olho. Gente, daquele olho, daquele olho, cara, tá maluco? Eu vou te dizer, é real. Eu flagrei saído debaixo da água. Mas eu vi, eu vi. Saiu da água, saiu da água. Mas dentro da água, dentro da água. Não, não, Jota. Ele saiu da água dentro da terra, Jota. Eu falei que eu ia sair por ali, porque eu vi alguma coisa. Sim, tu falou pra eu ficar no carro. Eu vi dois olhos passar correndo bem rápido em cima da roiseira. Em cima da roiseira. Tá postando corrida? E aí, o que que aconteceu? Eu parei no carro pra ver isso de perto. Eu fui em direção onde eu vi o Vultui. Quando eu cheguei, era uma criatura saindo debaixo da água, velho. Quem não desse uma bicuta, chama isso. Eu não sei o que eu vi na rua ali, Jota. O olho brilhando, cara. Não, eu vi, eu vi ali. Eu vi o saindo do mato ali, cara. Cara, mas... Tipo assim, eu tô... É um negócio sem explicação, cara. Eu acho que eu vou tô pedindo da água. Mas o que que era isso, cara? O que que pode ser isso? Ô, Xamos, por que que tu não volta lá com o anzol pra ver se tu consegue pegar pra nós? Hã? O que 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 tu acha? Será que não é uma tilápia? Eu nunca vi um bicho desse aí, velho. Eu tenho que analisar o vídeo e ver se parece. Tá, 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 vambora, 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 vambora. Não, uma tilápia brilhosa com os olhos brilhosos, chama. Eu não posso pegar a BR, sim, velho. Tem que lhe dar uma respirada. Não, dá um tempo, dá um tempo. Aqui é uma estrada. Eu não tenho nem uma água. Será que ela vai aparecer de novo? O olho brilhando. Não, cara. Vocês viram ali, mas... Meu Deus. Eu vou ter que... Eu tô louco pra ver esse vídeo na hora que eu cheguei em casa. Cara, olha aquela... Não chora, Xamito. Fui pior. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí do Xamos. Se você curtiu o conteúdo da galera, vai lá, se inscreve. Se inscreve no canal do Jefinho também, do Jantunes, que é de react, rapaziada. Pra você que tá chegando no canal, eu gosto de levar os vídeos do Xamos mais pro lado do humor. Isso não quer dizer, rapaziada, que a gente seja tretado, eu e o Xamos, ou eu e os guris. Muita gente pensa isso. E, simplesmente, o meu canal tem vídeos que eu levo pro lado de humor. Então, não tem nada de treta. Ao contrário, a gente troca uma ideia e tudo. Então, tamo junto. Até a próxima. Falou!